Oi gente, eu sou a Gil. E eu sou a Ana. Eu sou a Luísa. E a gente tá comemorando que, claro, tive uma ideia de fazer um pornô. Uma ideia meio maluca. Essas ideias sempre são uma lisa. E elas concordaram, então a gente vai gravar uma brincadeira nossa pra comemorar e ter esse registro. É, pra guardar. É, pra gente beber. Então, tipo... Ué, não é? E a Luísa, você tá bebendo já o teu aí? Por enquanto a gente vai testando a câmera. Vodka com mate. Mate chine. E suco de limão. Cara, isso é muito bom. Por isso que o meu já tá aqui. Então tá. Vamos lá. E aí? Vamos começar. Vamos lá. Primeiro eu nunca. Eu nunca transei na praia. Na praia, na praia, areia. Na praia. Na água, na areia, na pedra. Na praia. Ai, Gil. Pode ir no apartamento perto da praia também. Tá, vamos pro próximo. Eu nunca transei no primeiro encontro. Eu nunca transei com essa nem outra pessoa. Ai, essa é fechada. Infelizmente. Corta o adelozado. Eu nunca fiz sexo a três. Eu nunca transei o nome da pessoa na hora que é. Caralho. E esse é o Gustavo. Quem? Gente, não existe o São Gustavo. Que? Ah, tá. Mas é que eu imagino que seja com aqueles. Mas essa troca assim, dá. É, prontas. Eu nunca peguei alguém do trabalho. Eu nunca usei algemas no sexo. Eu nunca usei algemas no sexo. Vai, Luísa. É, vai, Luísa. Agora temos a safada. Olha só. Eu só faço o que faz assim. Deus me diverte, por que não? Ai, eu nunca mandei nudes. Ah, Luísa. Ah, vale nudes pra mim? Porque você já mandou. Ah, eu acho que isso não vale. Pra saber, saber como tá. Vale isso, vale. Qualquer tipo de nude. Vale, por exemplo, quando a gente vai fazer um novo penteado em algum lugar. E aí a gente manda pra amiga pra saber se tá bom ou não. Vale. Penteado é um lugar no caso. É um nude. É um nude? É um nude. É um nude. Pode beber. Eu nunca dei barraco ou bêbada. Ai, puta que frio. É, Giovana. Já apresenta uns alguns. Bebe um litro. Cadê? Vem mais! Nunca me fantasiai pro sexo. Me mandou isso, né? Essa é melhor. É, depende do tipo de ser considerado fantasia, por que é tão fruto com a roupa, mas tudo bem. Nunca dormi no sexo. Caraca, ia foda. E eu não quero perder nessa, gente. É muito tri. Nananene, cuca bem-meia. O bom é que tá tão treinado que a minha mulher... Ah, ah, ah. Tô brincando. Vai até lá? Parou. Eu nunca... Eu nunca estoquei o telefone do boy ou da garota. Ai, gente, eu foda. Errado. Tu nunca mexeu no seu boy? Não, gente. Errado tá você. Nunca transei na piscina. Com quem, gente? Com a menina. Com a menina. E tu? Não é? Uma vida sexual bem animada. Top! 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 Nunca... Nunca soltei um pão e fingi que não era meu. Ah, gente... A gente já fez isso entre a gente, né? Pois é. É, bom. Sempre, né? Tem as vezes... Mas eu acho que só entre a gente que eu já fiz. Nunca fiz com outras pessoas. Mas agora já nem rola mais a gente fazer entre a gente picador. Mas já faz isso aí. Não, mas eu nunca fiz isso perto de outras pessoas. Nem sem querer. Nem sem querer, gente. Você não peida na frente do Gustavo? Não, acho que não. Você nunca peida na frente de nenhum namorado? Não. Não. Dizem que quando você sente o cheiro do peito do seu companheiro, a relação fica melhor. Ah, certo. Não. Não, certo. É uma pesquisa americana por aí. É uma bela teoria. Eu nunca fui traída. Depende. Ah, se eu fui traída, não sei. Claro, se eu não uso o celular, nunca vai ser. Ok. Pode ser. Ah, eu também vou beber vários. Agora eu vou beber peixe. Nunca levei toco. Não. Não, ninguém teria coragem de me dar um toco. Ah, Luísa, essa resposta é bem só caralho. Luísa, vamos parar. Nunca acordei sem saber o nome da pessoa com quem eu durmo. Se transou na rua, não é mesmo? Nunca fiquei com alguém por dó. Nossa, você pensa disso, né? Dó? Não, acho que não. Dó é tenso, né? Nunca dei no capô de um carro. Não, para. Você também não fez tudo assim, também, na vida. É, também não. Olha lá. Luísa. Nossa, ela também é uma mágica de sexo. Não, meu pai é diferente. Eu não tenho que ficar explorando a minha vida amorosa. Até parece. Tu chega em casa, Luísa. Às vezes, alguém com lugar que tem pra ver as estrelas, eu nunca posso ficar. Aí alguém vai e pergunta, posso ver com você? Você fala que é claro. Verdade. Seguinte. Seguinte. Nunca fiz um anal. Mas que eu já pensei desse jogo, não é? Eliminada. Não. Eu paguei peitinho de propósito. De propósito. De propósito. Propósito, é. Ah, mas... Um peitinho de propósito. Você pagou o peitinho de propósito? Ah, um tipo, ah, vou trocar uma blusa aqui, tu viu? Opa! Uma coisa outra. Meu Deus, não. Vou trocar uma blusa aqui. Opa! Opa, um peito. Tchau, mano. Tá, vamos. Nunca mais subir no banheiro. Ah. Me trocando com as amigas. Opa! Meu Deus, Tchau, mano. Ah, é brincadeira. Tá, a última. Nunca quis fazer um pornô. Ai, ai, ai. Ah, é um brinde, um brinde. Pelo amor de Deus. Ó o nosso pornô. Não é que a gente queira. A gente vai fazer um pornô. Sabe o mesmo? Não, deixa para lá. Essa é para a próxima por fora. O quê? Eu acho essa válida. Eu acho essa válida porque ela bebeu um pouquinho, né? É. Vamos ver quem que responde? Vamos. Vamos, a gente pode perguntar? Vai. Eu nunca quis pegar um ator pornô. Ah, mas vai dar só esse golinho. Só esse golinho que o ator pornô merece? E a gente vai ficar bêbada. Eu acho que vai ficar bêbada. Sozinho. Só isso vai ficar bêbada. Ah, mas vai ficar bêbada. Ah. Ah, mas vai ficar bêbada. E aí